Oi, Marcos. Faz muito tempo que não nos vemos. Como você está? Oi, Lisa. Sim, isso é verdade. Eu estou bem e você? Eu também. Só queria me desculpar com você novamente. Meus pais não querem que eu passe tempo com você. Mas a culpa é toda minha. Não deveríamos ter invadido o cinema. Foi minha culpa. Espero que meus pais se acalmem em breve. Espero que sim também. Eu adoraria passar mais tempo com você novamente. Eu também com você. Especialmente porque eu não sei quanto tempo me resta. O que você quer dizer com isso? Uh, nada importante. Vá lá, vamos entrar. Ok, Marcos. Bom dia, queridos alunos. Temos um tópico muito importante em nossa agenda hoje. O que é hoje, Sr. Kunze? Estamos falando sobre Física hoje. Por favor, ouça com muita atenção. O material de hoje é muito importante para o teste da próxima semana. Sr. Kunze, tenho que sair em 10 minutos. Eu sei, Marcos. Seus pais falaram comigo. Você está livre para ir. Posso ir também, Sr. Kunze? Sim. Não, Lisa. Marcos tem um bom motivo. Você vai ficar aqui. Olá, Sarah. Acho que há algo errado com Marcos. Por que acha isso, Lisa? Ele disse uma frase engraçada mais cedo. E ele acabou de sair hoje. O que poderia ser? Eu não tenho ideia. Mas precisamos descobrir. O que poderia ser? Como fazemos isso? Só há uma opção. Devemos ir atrás dele. Ok. Estou dentro. Ele está lá atrás. precisamos ficar muito quietos. Ele vai mais longe. Precisamos nos atualizar rapidamente. O que Marcos está fazendo aqui? O que Marcos está fazendo aqui? Com certeza vamos descobrir. Ele continua funcionando. rápido, mais tarde. Rápido, mais tarde. Acho que ele vai para o hospital. O que ele está fazendo lá? O que fazemos agora? Vamos esperar até que ele saia novamente. Olá, Sarah. Olá, Lisa. O que você está fazendo aqui? Sabemos que você tem um segredo. Conte-nos o que está errado imediatamente. Não é tão fácil, Lisa. Eu quero saber. Estou doente. O que você tem? Ninguém pode me dizer isso. Acabei de ir ao médico há duas horas. Talvez seja uma coisa ruim. Ele não sabe. Não é tão fácil. Mas você está melhorando, não é? Espero que sim. Você pode me ajudar, Lisa? Eu gostaria de te ver mais. Isso me deixaria muito feliz. Claro, Marcos. Estou aqui para você. O que Marcos tem? A. Disputa. B. Uma doença. C. Dívidas. Estou aqui. Dívidas.